Olá meus queridos, hoje dia 8 de outubro, o nosso sexto dia da nossa novena para nossa querida mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. Que alegria estarmos aqui em oração com ela, que é nossa mãe, a nossa maravilhosa mãe, a nossa eterna mãe, a nossa mãe de misericórdia, que nos foi dada pelo seu próprio filho Jesus Cristo aos pés da cruz. Que maravilha nós estarmos aqui colocando nossos pedidos na mão dessa mãe maravilhosa, que vai com certeza levar todos esses pedidos ao seu filho Jesus. Que honra e que maravilha nós estarmos aqui nos colocando debaixo da proteção dessa mãe querida, que nos ama, que o olhe por cada um de nós, por cada detalhe das nossas vidas, que intercede por nós mesmo antes de nós pedirmos ao seu filho Jesus. Então iniciemos este sexto dia juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que está aqui comigo, já peça o seu like, a sua inscrição e que você compartilhe este vídeo, para que mais pessoas possam alcançar graças de Nossa Senhora Aparecida. Façamos a oração inicial. Meu Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Oração ao Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração. Virgem puríssima, concebida sem pecado e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens, eu vos saúdo humildemente como Mãe de meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vou-lo rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de misericórdia e por este título não podeis deixar de internecer-vos à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrai que sois nossa Mãe, nossa querida Mãezinha Maria. Que nome lindo! Jesus Cristo. Olha gente, durante 30 anos, Jesus viveu 33 anos nesta terra e durante 30 anos ele esteve com ela e apenas 3 anos ele esteve na sua missão com os discípulos, com o povo, primeiro com o povo de Israel, com as pessoas que ele foi, as cidades onde ele passou, na terra santa. Isso nos mostra que Jesus esteve com ela a maior parte da sua vida, amando a sua mãe, sendo obediente, servindo a ela, prestando a ela aquela veneração de filho. Ele quer nos ensinar com isso, que nós também temos que estar ali, grudadinhos com a mãe dele, que é nossa mãe também, Nossa Senhora, porque a maior parte da vida dele esteve com ela e agora ele está com ela também no céu, porque Maria não está morta, ela está lá no céu, viva, intercedendo por nós. Rezemos juntos a oração do sexto dia. Ó estrela resplandecente de pureza, imaculada Conceição, causasse um imenso gosto a todos os anjos do paraíso. Dou graças e bendigo à Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com tão belo privilégio. Ah Senhora, fazer que eu um dia tenha parte nessa alegria e que possa, em companhia dos anjos, louvar-vos e bendizer-vos eternamente. Jaculatória, Senhora Aparecida, Milagrosa Padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, fortalecei-nos na morte. Faça agora o seu pedido à Nossa Senhora Aparecida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.